Ah, o verão! Aquele clima gostoso de férias, de praia. Mas se vamos ter tudo isso no nosso próximo verão, ainda é um questionamento para os catarinenses. A pandemia de coronavírus transformou a vida de todo mundo. E a volta à normalidade está demorando mais do que o esperado. O impacto do coronavírus foi no mundo todo. Na Europa, agora é verão. Mas o início da temporada foi adiado em dois meses por causa da pandemia e também das medidas de isolamento social. O auge do calor foi agora, no mês de agosto. E segundo estudos europeus, o turismo contribuiu sim para o aumento no número de casos. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, os eventos de Réveillon já foram cancelados. Aqui em Santa Catarina, esses eventos ainda estão sendo avaliados. De acordo com especialistas, o que está acontecendo na Europa pode servir como base para o verão brasileiro. Precisamos ter todo o cuidado quando da interpretação dos nossos dados, da experiência que nós estamos tendo aqui, antevendo que para os meses mais quentes do ano, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, março, enfim, do próximo ano, há sim a possibilidade de um novo aumento de casos. Apesar de termos algumas regiões do país já em importante queda do número de ocorrências da doença e de mortalidade, mas esse risco existe e com certeza nós teremos essa possibilidade de experimentar a mesma situação que está ocorrendo na Europa, também aqui no nosso estado. Os moradores de Florianópolis acreditam que esse ano não vamos ter festas de Réveillon. Eu prefiro que não tenha esse ano, que a gente tem que se cuidar aí, inclusive até o carnaval, acho que a gente tem que segurar, senão a gente não tiver uma vacina ainda, né? É, eu acho que até o Réveillon ainda vai ter alguma complicação, né? Com certeza. Mas talvez finalzinho do verão, acho que a gente já consegue aproveitar melhor, né? Porque querendo ou não, acho que isso ainda vai bem longe. A praia, como já está sendo mais liberada, querendo ou não, as restrições estão sendo diminuídas ao longo do tempo, os leitos estão diminuindo a ocupação. Acredito que a praia seja um grande evento, assim, para a galera, mas agora que alguma iniciativa tem aqui, tem algum evento, tipo algum show, alguma coisa, acredito que não. O mais importante mesmo é continuarmos respeitando todas as medidas de segurança, para que no verão o clima fique então mais tranquilo, para aproveitarmos muito bem as belezas da ilha. E aí